Fala aí Platinovas, que cê tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de last, ó o Platino Liga, a gente tava correndo aqui atrás desse Platinovas, que ele entrou tendo essa base, opa, o outro armado, meu Deus do céu, corre, acelera bem, acelera, 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 acelera muito, acelera bem, acelera, vamos usar o planador, eu vou sumir daqui, tropa, eu vou deixar meu Platino, meu amigo Platino pra trás, coitado, Platino ficou pra trás sozinho, tropa, ih, morreu, coitado, ele tava olhando pra mim agora voando aqui pensando, alfa cagão, me deixou pra trás, alfa abandonou eu, alfa, morri que nem vi, bem, é problema, meu loot, eu só venho a tropa, eu acho que ele tava sem luz da mochila também, galera, bom, tropa, a gente tá vindo aqui fazer de novo, é, raidar aquelas paredes aqui de novo, né, galera, pra ver, bom, na verdade nem sei se já tá restaurada aqui, né, a vez tá quebrada ainda, não sei se cada servidora só aparece uma vez, ou se ela se restaura de novo, né, igual a sala de cartão que reaparece, né, tropa, a gente veio aqui correndo pra, pra ver, ó, a sala de cartão tá aqui, tá feita, tá feita já, ó, aí, eu acho que o cara fez agora, tropa, não tem muito tempo não, ó, ó, tem um cara, alguém passou aqui agora, tá dropando luxo no chão, é, algumas caixas daqui que eu, ó, olha o cara aqui, ó, filho da mãe, nossa, galera, tivesse uma SMG aqui agora, olha, ia pegar uma US, tropa, meu Deus, pra ti não, se eu tivesse uma SMG, né, galera, eu preciso de uma SMG urgente, preciso urgente, tropa, bom, conseguimos voltar aqui, tropa, e agora cheguei aqui no, naquela valeta, naquele buraco, ó o Platino aqui, onde você vai, Platino, toma, morre igual bosta, ó o outro, toma, morre igual bosta, tomou só na cara, os dois esse aqui, acho que tomou nas costelas o outro ali, tomou uma só na testa foi bem na bolota dos olhos do Platino, coitado toma eu tô esperando o barulho de tiro aí, galera, tem algo, tem mais alguém aqui por perto Platino cadê você, Platinovski venha cá, venha bem bom, galera, vamos lá, voltar pra base voltar não, pera aí, que tem mais um Platino aqui, ó oi, Platino, surpresa tô armado, Platino, toma, 47 tomou mais, 47, morreu igual bosta e vambora, galera, vamos lá fazer sala de cartão, que a gente tá muito atrasado já, tropa, bom, galera, eu já ia esquecendo também aqui, que nessa hora, tava a hora de eu ir fazer e editar o vídeo pra você ir pra postar, galera e eu já tava meio que atrasado, né, isso aqui foi no vídeo de ontem, tá, galera, que eu tinha que sair pra poder editar já era quase seis e meia e tal, quase na hora já de postar o vídeo, eu dei liberação pra nascer no local aleatório, ó, nasci do lado da base Platino aqui, e ele ficou abrindo a porta, né, galera, pra ver se eu entrava aqui dentro, achando que eu não tava vendo esse negócio aqui dentro vermelho, né ó lá, peraí, pra gente quer me zoar, então toma, hein abamba, cuidado aqui, explode, viu Platina eu tô atrasado Platina, eu tinha que sair do servidor, eu já tinha uma meia hora que eu era pra não ter saído do servidor mas eu ainda vou ficar mais uns 15 minutinhos aqui só pra mim, fazer um negocinho abamba isso, não nasce na cama não, viu, fica aí olhando o que que eu tô fazendo quando você pensar, já não adianta mais nada abamba olha lá o gabinete ih, não tem madeira pra fabricar o gabinete opa, não vai tirar o gabinete não pra ti não calma aí, o que você vai fazer, bem ei, caramba, tropa capaz de ele colocar o gabinete lá fora primeiro que eu ainda não, pelo menos o último colocou o gabinete? não, não colocou ainda não vai, vai, ah desgramado, colocou, tropa colocou o gabinete, eu tô falando aí, ó mas é uma desgrama toda vez que eu vou raidar eu tô esquecendo, galera de colocar, de levar o gabinete ou então de fabricar o gabinete, né e dessa vez eu me lasquei, né bem me lasquei não porque eu imagino que eu vou acabar levando esse loot dele embora ainda vamos terminar de olhar o que que tem aqui ele tá bem apavorado ali deixa eu ver o que que mais tem aqui ó, mais uma bomba óleo opa, 925 de peça que isso, Pratina muito obrigado pelo loot bom, ainda não posso agradecer, né, galera o ferro eu joguei fora que eu não vou usar, né, tropa só tem 3 bomba óleo nossa, mais uma, galera já tava bom beleza olha, mais uma bomba ó, filho da mãe, já um pouco a pedra aqui não tem mais nada aqui também opa, aqui tem não tem mais nada opa, aqui tem um lootzinho cadê a 12? eu tenho a 12 lá na base, galera até agora a gente não consegui achar uma SMG só consegui achar a 12, dois canos ela vai colocar a bomba? coloca a bomba, Pratina coloca, coloca, coloca põe a bomba, Pratina põe a bomba, Pratina, põe vai, Pratina põe a bomba pra me matar, vai isso, Pratina muito obrigado, bem tamo junto a nós boa, Pratinoski gosto de sair aqui uso o reviver e acelera, bem valeu, Pratina coitado, Pratina fez a pior merda da vida dele ô, Pratinoski ai, você quer ai, tá de bastão, tropa já que esse bastão aí ele dá mais dano do que a o cutelo, né, tropa bom, não sei nesse mapa aqui, né que não tá tão bugado igual o outro não tá tão bugado igual o outro vou desfalar o que eu falei, né, tropa porque senão os partidos vão começar a xingar o alfa tudo aí, né porque esse mapa tá literalmente o mapa mais escroto do mundo, tropa eu nunca vi um mapa tão bugado igual esse daqui, né na verdade o mapa tava bom, né, galera assim quando liberou, né eu fui um dos primeiros a entrar nesse mapa aqui no servidor, né, galera pra poder jogar só que eu falei pra você, né, galera eu tinha entrado no servidor chinês que é pra eles lá lança primeiro e eu entrei no servidor, galera pra mim tava, quando eu guardei aquele vídeo pra você, né, galera tava sensacional, galera simplesmente magnífico esse mapa, tropa o jogo tava simplesmente perfeito, né, tropa não tinha mais nada que mudar desse jogo era só mantendo o jeito que tava porém tinha um bug que não aparecia a skin do personagem, né, galera a skin do personagem não aparecia ficava tudo careca ó, galera lembrando disso, tinha um o Platinho tava falando na rodada de guerra tinha uns barcos aqui dentro da água que atirava, né eu não vi esse barco ainda vou ver se dá pra ver agora aqui, ó é, o barco até é bonito, hein, tropa será que se quebrar dá pra quebrar ele? se quebrar, será que tem loot? ou não sei, né é, mas ele tá tirando isso é muito, galera tem bastante é, outra coisa também, galera vocês tão vendo parece uma setinha que tá ali na bem na no meio da tela do celular, galera parece até que é o celular com a tela quebrada mas não é não, tropa isso daí é um bug que tem você tem que ficar fechando o jogo e aí literalmente fechando o jogo e abrindo de novo, galera e às vezes tem até que desligar o celular e ligar de novo pra poder sumir isso daí e às vezes você some aí fica uns dois segundinhos sem e já aparece de novo então eu acabei deixando isso daí já veio três pacotes de atualização aí até agora não arrumaram isso daí então provavelmente eles não vão arrumar, né, galera vai ficar assim pro resto da vida mas enfim, né, galera como eu tava falando pra vocês, tropa é, veio um pacote é, um pacote de internet olha, veio um pacote de atualização, galera pra eles arrumarem aquele problema da skin do personagem que não tava aparecendo, tropa porque o personagem tava pelado praticamente ali e careca, né, bem parecendo o Godwin lá do Free Fire, né Platinum é, vamos colocar a cabeleira aí pra gente nós com a peruca resumindo a história, tropa depois dessa atualização que eles mandaram aí desse pacote de atualização o jogo simplesmente desandou, galera o mapa simplesmente desandou o que era era pra ser o melhor mapa acabou ficando o pior mapa, galera tem lugares do mapa aqui que você, se você chegar perto você não consegue mais sair, né tudo que você tiver na mochila você perde porque você tem que fechar o jogo abrir de novo e rezar pra que algum boot ou alguma coisa te mate, né porque você nunca vai conseguir entrar no servidor de novo pra você poder, né dar liberação ou fazer qualquer coisa porque aí fica uma tela de carregamento aqui, galera um circulozinho, né carregando no meio da tela aqui só que esse circulozinho ele nunca carrega, né você pode esperar o resto da sua vida que ele não carrega e você não consegue mexer em mais nada você não consegue mexer em configuração você não consegue dar liberação enfim você não consegue abrir configuração nenhuma, né tropa você tem que fechar o jogo abrir de novo às vezes desligar o celular ligar de novo bom, mas enfim, né galera é uma coisa que já era meio que de esperar aqui dessa empresa, né tropa porque se eles lançam alguma coisa boa alguma coisa eles fazem pra poder que fique ruim, né tropa parece que é inaceitável alguma coisa ser boa lá naquele país, né eu não sei o que que tem lá mas parece que é impossível, né galera não pode ter aqui os patina veio aqui pra tirar a print, tropa é, patina já tiraram seus prints aí patina a visque falando em tirar a print, galera tem muita gente aqui que quando descobre que eu tô no seu dor fica mandando mensagem, galera na rodada de guerra e aí acaba muita gente, galera muita gente mesmo mandando mensagem no privado tropa eu não consigo responder todo mundo aí tem gente que fica lá mandando mensagem um bilhão de mensagem um atrás da outra alfa, 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 responde às vezes fica brabo que o alfa não responde e eu respondo sim, tropa o problema é que tem o problema é que não é só você que tá mandando mensagem tem que entender isso platinovski ah, baramba deu reto no gabinete só ah, falando em reto no gabinete eu vi um comentário do platino perguntando alfa, como é que você consegue ir direto no gabinete galera, tem muita gente que não tá mais nem usando aquela estratégia abamba eu fiz um vídeo aí já mostrando pra vocês como que faz pra chegar direto no gabinete você gasta muito menos luxo as vezes dependendo da base não compensa você ir reto no gabinete porque você vai gastar mais luxo porque a vez é o lado mais forte da base compensa mais isso pelas portas esse tipo de coisa mas dá sim pra você saber onde que tá exatamente o gabinete da base mesmo que a base esteja aí 3, 4, 5 gabinete eu até já fiz um vídeo pra vocês há muito tempo atrás como tem muito tempo a maioria das pessoas acabaram esquecendo dessa dica que é de você colocar as fogueirinhas pro lado de fora até porque agora dá pra você colocar se não me engano 4 fogueirinhas só depois de te dar limite eita olha o cartão verde azul e explosivo platinovski é isso bem muito obrigado pelo loot ainda fica deslogado ah não platinovski eu não acredito nisso meu deus muito obrigado pelo loot já vou aprender tem peça aqui deixa eu ver quantas peças tem deixa eu dar uma olhada logo nesse erro de coisa aqui acho que a gente já pegou as coisas já já pegou beleza vamos só quebrar isso aqui deixa eu ver se tem peça pra prender o explosivo galera ó tem 551 ah mas eu tenho 100 pra resgatar aqui que eu quebrei o gabinete ó tem uma missão que você ganha né galera cadê cadê aqui ó essa última cadê aqui beleza pronto agora já dá pra estudar o oxi ó o platino também não avisei né tropa tá vendo não avisou o platinovski tá vambora eu também deveria ter avisado né tropa eu não sabia mas vamos lá vamos levar pra baixo eu aprendi logo o explosivo na verdade nem sei se eu vou aprender isso galera porque como eu falei pra vocês esse mapa aqui tá meio complicado de jogar né tropa tem alguns lugares como eu falei pra vocês você não consegue chegar perto e se você chegar você não consegue sair né pra mim até agora o melhor mapa galera é aquele continente né é o primeiro mapa né tropa comenta aí no vídeo também pra você qual é o melhor mapa pra você platinovski então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui tá bom se inscreve no canal e deixa o like bem amanhã na parte da manhã tem vídeo aí 7 horas platinovski valeu galera tchau obrigado fui deixa o like platinovski platin é